Segurança do Brasil está ameaçada, adverte comandante da Marinha. Em cinco anos, a Força Naval Brasileira terá de aposentar 40% de suas embarcações, deixando as costas brasileiras sujeitas a ameaças de potências estrangeiras. O alerta é do comandante da Força Naval, o almirante Marcos Sampaio Olsen. Porém, a situação é ainda pior, pois os efeitos do ajuste fiscal do governo ameaçam até os recursos necessários para combustível e munições. De R$ 79 milhões necessários para recompor a munição da Marinha, só R$ 6,8 milhões foram alocados em 2023. E Haddad perde a calma, foge do tema Meta Fiscal, Bolsa Cai e Dólar Sobe. Este é um filme de terror que tem se repetido sistematicamente durante o atual governo. A Bolsa de Valores recuou 0,56%, a OS sendo em 12 pontos. O dólar subiu a 5,4% de os juros futuros, diz, ampliaram a tendência de alta. A alteração dos indicadores ocorreu depois de entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, dia 30, na qual ele evitou responder diretamente a perguntas sobre a manutenção por parte do governo da meta de zerar o déficit fiscal em 2024. O ministro da Fazenda não acalmou o mercado após Lula dizer que o déficit zero proposto pelo governo não deve ser cumprido em 2024. Veja o vídeo. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal? Ministro. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Isso a gente precisa saber da meta. A gente, não todo mundo, o Brasil inteiro precisa saber da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? A minha meta está estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo, Mas o senhor está perdiversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Lula faz live semanal nesse instante com cerca de 100 pessoas comentando negativamente seu governo. Nessa terça-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz uma live que tem uma audiência relativamente baixa, alcançando apenas cerca de 100 pessoas. Essa baixa audiência parece indicar um desastre em termos de popularidade e interesse pelo programa. Além disso, alguns dos comentários visíveis durante a transmissão foram extremamente ofensivos e indicavam que vinham de adversários políticos. TSE volta a julgar Bolsonaro e nova condenação pode piorar de vez a situação. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retoma nesta terça-feira, dia 31, às 19h, o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico e uso eleitoreiro das comemorações de 7 de setembro de 2022. O general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, também pode ser punido no julgamento. Até o momento, o placar é de dois votos a um pela inelegibilidade de Bolsonaro e a aplicação absurda de uma multa de 425 mil pelo uso da estrutura do evento para promover sua candidatura à reeleição. Se o entendimento pela condenação for seguido pela maioria dos ministros, Bolsonaro pode ser condenado à inelegibilidade por oito anos pela segunda vez. Contudo, o prazo de oito anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado duas vezes. Mesmo assim, dificulta muito os trabalhos de deputados que tentam a aprovação de um PL no Congresso pela anistia de perseguidos políticos. A defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente não usou a comemoração do 7 de setembro para a promoção de sua candidatura. Segundo a defesa, Bolsonaro deixou o palanque oficial e foi até outra parte da esplanada dos ministérios, onde um carro de som estava preparado para a campanha, sem vinculação com o evento cívico. Porém, os ministros parecem não ter entendido dessa forma. Alckmin se insurge contra Lula e inicia o afastamento que o PT tanto temia. O vice-presidente Geraldo Alckmin já começou o afastamento de Lula, situação que muitos já haviam previsto e que todos os petistas temiam. Sem titubear, o vice-presidente manifestou apoio à candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Ela é a novidade, ela é a verdadeira mudança, disse. Não tenho dúvida que nós, o PSB, vamos representar a mudança para melhorar a vida da população de São Paulo, Tabata e São Paulo. A declaração cai como uma bomba no governo, já que Lula e o PT declararam apoio a Guilherme Boulos. Uma atitude crucial para os objetivos de Alckmin. Você sabe qual é o verdadeiro plano de Alckmin e quando ele finalmente será colocado em prática. Na frente de ex-Abin, deputado escancar a omissões de Dino e General G. Dias, durante sessão da CPI do Distrito Federal que ouviu o ex-diretor da Abin, Saulo Moura da Cunha, O deputado distrital Tiago Manzoni enfatizou a necessidade de responsabilizar as autoridades do governo Lula que teriam se omitido e permitido os atos de depredação de prédios públicos no dia 8 de janeiro. Manzoni relembrou a cronologia dos acontecimentos e afirmou É uma vergonha que muitos não tenham a coragem de apontar o dedo para isso aqui e dizer Eles sabiam e nada fizeram, se omitiram dolosamente. Isso aqui é proposital. O deputado lembrou que a Polícia Militar do Distrito Federal não é responsável pela segurança dos prédios públicos, mas as forças responsáveis por esses prédios ainda não foram responsabilizadas. Ele lamentou as dificuldades criadas para a investigação e disse A gente vai terminar esta CPI sem saber quem facilitou a entrada daqueles vândalos no Congresso e no STF. Mas no Palácio do Planalto a gente conseguiu. Tiago Manzoni explicou as responsabilidades do ministro Flávio Dino e do general G. Dias e mostrou o ridículo da CPI se recusar a ouvir o ministro de Lula e o chefe da Força Nacional. Enquanto eles não são ouvidos, tem senhora sendo condenada a 17 anos de cadeia, disse. O deputado rebateu as narrativas de que todas as pessoas podem ser condenadas pelo crime de alguns e lembrou a necessidade de individualizar as condutas e promover um julgamento legal. Enquanto essas pessoas estão sendo julgadas, o general G. Dias não está sendo julgado, não foi sequer indiciado. É uma vergonha para o Brasil fingir que nada aconteceu em relação ao ministro Flávio Dino e ao general G. Dias. O deputado ironizou a tentativa de enganar a população e explicou a revolta dos brasileiros. É óbvio? Olha esse relatório produzido pela senadora Elisiane. É lógico que vão chamar de pizza. Vai chamar de quê? Tem trechos que beiram a comédia. O deputado ironizou o fato da CPI tentar incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro todo o tempo e lembrou. Trata-se de descobrir quem facilitou o cometimento do crime, porque o crime foi facilitado e isso está claro para todo mundo aqui. Agora, é impossível negar que o G. Dias estava subordinado à presidência da República. É impossível não ver que o ministro Flávio Dino protegeu só o seu próprio prédio, que as imagens foram apagadas. É uma pena que o ministro Dino tenha tanta disposição para esclarecer fatos como o chamamento do monarque, que usou um apelido, e tenha tão pouca disposição para esclarecer as câmeras de segurança com as imagens do acontecimento que marcou o ano. E aí